que foi executado no Castelo Branco lá no dia 4 de junho. Pois bem, Gleice Ranieri Santos Silva, de 26 anos, e Andriele Martins Silva Pires, de 29 anos, já estão cumprindo prisão temporária lá no presídio de Júlia Maranhão, aqui em João Pessoa. Gleice é a esposa do policial civil, Luís Abrantes Queiroz, que foi assassinada, executada no mês de junho, dia 4 de junho, lá no Castelo Branco. Ela e a prima, ou seja, Andriele, foram presas na quarta-feira, são acusadas de participação da morte do policial. A esposa, ou seja, da vítima, seria o mandante do crime. O executor do crime também foi preso. A suspeita da participação da esposa do policial no assassinato foi cogitada por causa do interesse dela nos bens da vítima. Ou seja, o dinheiro que não vale a pena, né? Deixa eu trazer uma informação do Portal T5 aqui agora, coloca pra mim aqui agora.